Olá, boa tarde. Como você tem passado durante a pandemia? Tem sentido medo? Tem sentido ansiedade? Tá com dificuldade nos relacionamentos, incertezas quanto ao futuro? Bem-vindo aqui ao Local Certo. Diariamente nós estamos aqui. Hoje é dia 19 de maio, terça-feira, e hoje é a nossa 63ª live, 63 dias consecutivos de live. Live aqui desse tempo de isolamento, desse tempo que nós precisamos ter um canal de notícias boas, nós precisamos ter uma conexão, sentir que nós pertencemos. Então, esse é o horário marcado, esse é o lugar onde nós nos encontramos diariamente para trazer notícias positivas de pessoas que se curam, de pessoas que estão enfrentando de uma maneira resiliente a pandemia e também de pessoas que estão com alguma dificuldade, mas encontram aqui algumas respostas, encontram aqui parcerias, encontram aqui amizade. Isso é muito bom, nós estamos precisando dia a dia fortalecer esses vínculos. Então, quem está aqui chegando, bem-vindo, bem-vindo ao pessoal que está presente, a Tânia, Lídia, Rosângela, Jô, boa tarde, boa tarde Maria Aparecida. Estamos aqui juntos mais um dia. Muitas vezes nós precisamos, como seres humanos, mamíferos, nós temos sistema límbico, nós precisamos nos vincular, precisamos nos vincular e sentir que nós pertencemos, que estamos junto às pessoas, mesmo distante, mesmo àqueles que estão em isolamento, nós precisamos manter um canal de conexão e muitas vezes esse canal são aquelas pessoas com quem a gente conversa no dia a dia, alguns grupos dos quais a gente participa e aqui é um desses grupos. Minha intenção lá atrás, hoje é dia 19 de maio, nós iniciamos essas lives no dia 19 de março. Então, são dois meses completos, 63 lives e eu pretendo manter, continuar com essa nossa rotina diária, prazerosa, é muito prazeroso, muito bom a gente poder estar junto e pelo menos, né, pra quem não for, não há problema, é só não entrar ou entrar e sair sem problema algum. Mas pra mim é muito bom poder estar junto com essas pessoas que têm uma sintonia, que têm vibração semelhante, que a gente consegue estudar, ler alguns textos juntos, fazer questionamentos, responder algumas questões, gerar outras questões, então isso tudo é muito bacana, muito gostoso. Enquanto a gente puder, enquanto estivermos bem aqui, nós estaremos no dia a dia presentes aqui, né. E mantendo essa rotina diária, nós vamos mais um dia indo adiante. Aqui é Dani Possatinho, Cristiane Balduino, Avera, Simone Trô, Rosane Pellegrini. Hoje nós vamos ler um texto bem polêmico no final, hein. Vamos ler um texto sobre amor, sexualidade, vícios, relacionamentos difíceis. E vamos refletir a respeito, tá. Eu estou, como falei já pra vocês, algumas novidades vão surgir aí, a questão da homeopatia, tá. Então, o protocolo está sendo finalizado, a Associação Médica Homeopática Brasileira está terminando a plataforma Estudar Trabalho, uma plataforma para atendimento nacional. Então, atrasou alguns dias, mas está saindo. Não esqueci, e eu lembro que eu falei e prometi pra vocês, que assim que sair, vocês vão ser os primeiros a saber e poder utilizar essa plataforma para dar homeopatia como profilática do Covid ou para quem também tem sintomas. Olha que meu amigo, querido Geraldo Martelli entrou. Bem-vindo, Geraldo. Falei de você ontem. Eu estava falando do livro, tenho lido alguns dias, alguns trechos aqui do livro Famílias Modernas do Corbalã, e dei o seu nome como uma pessoa que revende os livros dele e de outros consteladores. Então, o pessoal que tiver interesse é o Geraldo, que está aqui. Podem entrar em contato com ele. Ok, planos baixado entrou. Sônia Maria Pagã, Carla Ruiz, Angélica Mito, bem-vindos a todos que estão chegando. Faz algum tempo, já que eu não tenho chamado pessoas para o canal para participar de lives, mas logo voltarei. É que eu estou aqui numa correriazinha e dá trabalho. Você tem que dar uma atenção especial para as pessoas que vêm para participar. Tenho uma gratidão com todos que já vieram aqui e ainda virão, mas logo teremos convidados novamente. O Geraldo vai ser um deles, né, meu querido? Você vai me dar honra de participar numa live aqui comigo, ok? A Silvana Mod entrou, Priscila Alves também, a Dani Possati. Doutor Roberto, será que pode me esclarecer uma dúvida? Depois dos 14 dias de isolamento, após a confirmação do Covid, a pessoa pode retornar ao trabalho mesmo continuando testando positivo? Sim. O que que acontece? se a pessoa teve o Covid, teve os sintomas, fez o seu isolamento domiciliar de 14 dias, tomou os cuidados devidos, está bem, está assintomática, ela já está pronta, pode retornar para as suas atividades diárias e ela vai continuar testando positivo. O IgG vai testar positivo, porque o IgG é o anticorpo que mostra que ela já teve a infecção. como outras infecções que a gente já teve, muitas vezes você testa e mostra, né? Ah, e você está imunizado ou porque tomou vacina ou porque já teve aquela infecção. Então, a pessoa continuará, sim, testando positivo no IgG, no anticorpo crônico. Está no anticorpo agudo, que é ou a IgM, ou a IgA, IgG, desculpe, IgM, ou a IgA, que estão testando, né? IgG é a crônica, que eu já falei, IgM ou IgA são anticorpos agudos. Esse provavelmente não testará mais positivo, ok? Silvana entrou, Priscila Alves entrou também, está aguardando aí a colocação de vocês, as perguntas e também as coisas gostosas, bacanas, prazerosas, aprendizados que vocês estão tendo. Esse é um canal de compartilhar, ok? Então, todo mundo, como Energia de Troca, tem que compartilhar alguma coisa aqui, esse é o custo de estar aqui, né? Precisamos também ter uma energia de troca. Lembra que a gente fala muito da sistêmica, das constelações, então, se a gente está aqui, né, participando, dando o nosso tempo diário aqui com muito prazer, é claro, mas também vocês troquem alguma coisa, tragam a sua contribuição positiva, todo mundo tem algo de bom, de maravilhoso a contribuir. E nesse tempo, isso é mais do que necessário, isso é imprescindível, tá? Então, aguardo vocês fazerem suas colocações. A Priscila dizendo, Roberto, mexendo aqui na internet, algo me chamou atenção, não tem como falar um pouco sobre os cinco círculos do amor. Olha, os cinco círculos do amor é um tema muito interessante. Bert Hellinger que trouxe a questão dos cinco círculos círculos do amor são maneiras, eu tenho falado sobre o amor, bastante sobre o amor, vocês sabem disso, outro dia dei uma palestra com a Mayra Jaquieri, lá do O Labirinto, onde nós fizemos, no espaço dela, nós fizemos o curso do nosso querido Geraldo de prosperidade, e nós conversamos, nesse dia eu falei sobre os sete níveis de amor e os relacionamentos interpessoais, tá? Essa live eu ainda não subi, eu já salvei aqui, a Mayra teve um trabalhão para conseguir mandar essa live para mim, mas eu ainda preciso formatar ela e colocar no meu YouTube, assim que eu conseguir colocarei no YouTube e vocês, eu informarei que ela está lá, porque é uma live muito, 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 muito interessante, tá? E fala sobre os sete níveis do amor sobre a visão do consciência sistêmica, que é uma união dos amores gregos, que tem 12 tipos de amor, e o Fernando condensou isso com os amores sistêmicos, então nós temos sete níveis do amor. Agora, os cinco círculos do amor, a gente tem uma evolução, que vai assim, o primeiro círculo são os pais, eu não vou falar sobre esse tema assim detalhadamente, mas assim, o primeiro círculo do amor são os pais, então os pais integram esse movimento aqui, de onde vem a vida, tomar os pais, aceitar os pais como são, a gratidão pela vida, os pais são um portal através do qual nós recebemos a vida que vem de todos os antepassados. O segundo círculo é o segmento, a infância e a puberdade, onde a gente entra na vida, onde a gente experimenta os sete níveis do amor, vão desde o nascimento com os pais até a puberdade, então a gente passa, nesse segundo círculo, a gente passa pelos cinco níveis, pelos sete níveis do amor, que é o amor porneia, o bebê pela mãe, o amor estorjé, quando entra o diferente, quando entra a família e o pai, o amor filia, quando entra as amizades, o amor eros, na fase da puberdade e depois, aí vai para os outros três níveis do amor, que é no terceiro círculo do amor, que é o dar e tomar, que é o equilíbrio de troca. Por quê? Porque já na amizade é um amor de equilíbrio de troca, dar e tomar, dar e receber, em equivalência, quando nós evoluímos para o quinto nível do amor, o quarto nível do amor, o amor eros, que vem no dar e tomar também, e quando a gente troca na energia do casal, da parceria afetiva com a sexualidade, que já vai para o nível do adulto, porque só adulto deveria lidar com a sexualidade, a gente tem o terceiro círculo do amor, que é o dar e tomar, e o quarto nível do amor, que é o amor eros, o amor da parceria e da sexualidade. Evoluindo disso, a gente já vai para os outros níveis do amor, que é o amor materno, o amor paterno, e o amor agape, que é o amor universal, então a gente já evolui para um amor que dá mais do que recebe, por quê? Porque já entra em contato com as forças do universo, já entra em contato com uma energia de amor mais, vamos dizer assim, mais consciente. Aí o quarto círculo do amor, entrando nisso, já é concordar com todos os seres humanos, concordar com as pessoas como são, aceitar as pessoas como são, não querer modificar os outros, a gente trabalha para modificar a si próprio, a questão da solitude, não mais a solidão, e aceitar as pessoas, os seres humanos, e entrar numa relação harmoniosa com inteligência emocional, etc. E o quinto círculo do amor é a concordância com o mundo, com o universo, com as leis, então já é essa conexão com o maior. Então só estou citando, um dia a gente pode falar um pouco mais detalhadamente sobre os cinco círculos do amor, tem uma animação que fizeram muito bacana sobre os cinco círculos do amor, com textos do Hellinger, em desenho, eu ver se eu tenho, talvez eu tenha isso salvo, não sei, quando eu troquei o celular eu perdi todo o conteúdo do WhatsApp que estava lá, mas eu achando, eu coloco nos meus grupos, talvez aí o pessoal que está ali, a Lídia provavelmente tem, porque a Lídia cataloga muitas coisas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, ou bastante mais sobre isso depois, mas só para citar, como você perguntou, os cinco círculos do amor, é o entendimento de como o amor evoluiu, como se fossem fases evolutivas que vêm da mais aproximada, que são os pais, depois indo para a infância e para a adolescência, depois o equilíbrio de troca na relação, que é o dar e tomar, depois a concordância com as pessoas e depois a concordância com o mundo, né? É como a gente entra nos relacionamentos e como a gente amplia a percepção e aceitação quanto à vida, tá? Eu entendo dessa maneira resumidamente, ok? Deixa eu ver quem mais. O Geraldo perguntando sobre carga de vitaminas nessa fase interessante, sei, etc. Geraldo, sempre é interessante a gente estar em dia com as nossas vitaminas, né? Qual é a melhor fonte de vitamina? Os alimentos. Os alimentos naturais, orgânicos de preferência. Hoje em dia, a gente tem um acesso muito maior aos orgânicos, o valor não é tão, não há tanta diferença hoje do valor de orgânicos na maioria dos produtos, dos alimentos, para não orgânicos, com uma carga muito menor de agrotóxicos, com uma pureza, um conteúdo, né, essencial de aminoácidos, nutrientes, vitaminas muito maior. Então, as principais, para a imunidade, a gente pode dizer que são a vitamina C, o zinco, a vitamina D, então isso a gente consegue nos alimentos naturais e sol, luz do sol. Ah, mas eu estou em casa, turma, dê um jeito, sai, vai na varanda, vai lá embaixo no prédio, tomar sol todo dia é essencial, a gente precisa. A questão do sol é uma questão muito polêmica, então entrando nesse assunto, antigamente, quando eu era criança, a gente ia na praia e a gente via o pessoal colocando Coca-Cola com Urucum e não sei o que mais, umas coisas bem assim, estranhas, para queimar, para ficar torrado, isso aí, algumas décadas atrás. E maravilha, aí depois se descobriu que o sol em excesso e com todas essas maluquices dava câncer de pele. E aí se foi para um movimento oposto, que é o medo do câncer de pele e evitar o sol a qualquer custo e protetor solar de cima a baixo. Qual que é o caminho saudável? É o caminho do meio, nenhum extremo e nenhum outro. Então nós precisamos do sol para sintetizar, para absorver, sintetizar a vitamina D e formar a vitamina D no eixo do fígado, com o rim. Então o sol todo dia é importante. Pelo menos 15, 20, 30 minutos de sol por dia. Você pode, claro, proteger a mão, o rosto, para não ter o envelhecimento. Pode tomar sol nos braços e nas pernas num horário que não seja ali no pico do sol. É muito bom e muito positivo. Fora isso, se você não se alimentar bem, sempre vai ter a possibilidade de tomar vitaminas, comprar vitaminas, mas isso deveria ser somente uma suplementação se o seu médico ou nutricionista descobrir que falta alguma coisa. Angélica, a minha sobrinha está dando crise de ansiedade bem grave e está com acompanhamento online com o psicólogo. Sim, isso aí cada vez mais foram as perguntas que eu fiz no começo. Como é que você está? Você tem sentido ansiedade? Tem sentido medo? Fobia? Pânico? Gente, eu atendo todo dia. Nessa noite mesmo, dei plantão, atendi pessoas com ansiedade. De madrugada, as pessoas não têm... É o horário da ansiedade, na verdade. A gente sabe que geralmente 3 da manhã é aquele horário em que a pessoa acorda com o pico de ansiedade por conta da energia nos meridianos e por conta dessa fase. Se a pessoa já tinha essa predisposição antes, agora com medo da Covid, com todas essas questões, isso está se ampliando demais e vai continuar ampliando. A hora que acabar a questão da doença, da gripe, acabar não, que ela amainá e as pessoas poderem voltar a um ritmo de vida, de rotina, de área, de encontro normal, essa questão emocional ainda vai estar subindo e vai piorar. A gente já sabe isso. Com certeza, isso infelizmente vai acontecer, porque já vinha aumentando antes da Covid. Agora, com todo esse medo, com a invocação da possibilidade de morrer, de adoecer, das perdas financeiras, materiais, das crises dos relacionamentos, a gente nota que tudo isso tende a agravar muito, muito demais mesmo. Então, ela tem que continuar esse atendimento. Eu tenho atendido constelação online, constelação presencial, terapia online, terapia presencial, fora, a parte da medicina, dos medicamentos naturais que eu trabalho, a homeopatia e a acupuntura, porque as pessoas estão precisando muito desse acompanhamento emocional. E até por isso que eu fiz o grupo, esse grupo diário, essas lives diárias, que hoje é o número 63. Por que eu criei? Porque eu já sabia, dois meses atrás que eu comecei, alguns dias antes já estava elaborando, pedindo para a Vivi me ajudar nas artes e tudo, que eu sabia que isso ia acontecer. Já sim, tem coisas que começam o movimento e eu já estou lá longe, já estou percebendo, já tenho essa intuição e eu sabia que isso ia bastante longe. Eu sabia que pelo menos dois a três meses eu ia precisar fazer essas lives diárias para estar junto com as pessoas, para dar uma palavra, para dar um grupo de apoio aqui. De alguma maneira, é isso que a gente tem procurado fazer. Espero que esteja ajudando. M. Gomes, boa tarde, Eliana entrou. Oi, Eliana, você leu a mensagem que eu te passei? Se você refletir, precisar, estamos aí, tá? A Sandra Ilmi, entrou a Fabíola Barleta, Samanta, boa tarde, muito bem. Eriquinha Santos, a Maria Regina, oi, a Tamires, entrou, Katia Abibi, oi, Katia. Geraldo, mandando para o meu zap, vamos conversar depois, meu amigo. a Sônia Vilela, Pati V18, Priscila, oi, Sônia Toledo, Ângela Rocha, boa tarde, Geraldo, excelente suas colocações, gratidão, meu amigo. Psicólogo Rosana, tudo bom, querida? Silvânia, entrou também a Márcia Honorato, chegou atrasada? Não, chegou na hora, todo mundo está na hora certa. Nina, Lescano, entrou Jackson Cristóvão, M, vamos trazer aqui, está ajudando muito, gratidão pelas lives. estamos juntos, estamos juntos, tá? A Inigo Gomes, achei um absurdo esse decreto de antecipá-los feriados. Gente, dentre as coisas surreais que estão acontecendo, essa é uma delas, né? E brasileiro é muito, gente, fala sério, como brasileiro é criativo, né? Solta uma coisa, dia seguinte já tem muitas piadas, o pessoal leva para o lado do humor. Isso é bom nesse momento, a gente precisa. O bom humor é um dos pré-requisitos da resiliência, sabia? As pessoas mal-humoradas, ranzinzas, elas têm uma resiliência mais baixa, têm uma tendência a ter transtornos de humor e adoecer. Então, o bom humor é muito importante. Aí o pessoal está dizendo que hoje é, hoje, dia 19, era não sei o que lá, qual feriado, amanhã é dia, não sei o que, de junho, depois de amanhã, dia não sei o que, de julho, daqui a pouco, semana que vem tem o Natal, e já vamos montar a árvore de Natal. Então, o brasileiro é muito criativo, né? Mas, não sei, eu acho que os políticos estão desesperados, tentando alguma solução, né? Mas se a gente for pensar, o que adianta você antecipar cinco ou sete feriados, e o resto daqui pra frente, daqui a sete dias, volta ao normal, e nem feriado a gente vai ter mais depois, quando voltar, né, as atividades normais. Porém, como eu tenho dito desde o começo, tá? Eu não estou criticando, eles têm buscado fazer, aqueles políticos sérios, honestos, preocupados realmente com o povo, existem alguns deles, com certeza, não são muitos, mas existem, eles estão buscando opções alternativas dentro do que é possível fazer, tá? Isso eu reconheço, né? Não dá, se a gente tivesse soluções prontas, a gente estava lá fazendo as coisas também, não é só a gente criticar, a gente deve buscar um entendimento, deve buscar ajudar, cooperar, trabalhar junto, colaborar, trabalhar junto, né? E com certeza, as opções que eles têm são essas, porque nesse período, por que que eles estão fazendo isso? Eu entendo assim, nesse período, sempre o movimento que está acontecendo hoje, ele vai repercutir daqui a duas a três semanas, ou seja, se hoje em dia está todo mundo voltando a se aglomerar, daqui a duas a três semanas, o número de casos vai dar um impacto, vai subir bastante. Então, acho que fazendo esse, antecipando esses feriados, vai diminuir o movimento, quem sabe o número de casos diminuiu lá pra frente. E por que que tem que fazer isso? Porque as pessoas não estão colaborando, gente. Essa madrugada, atendi um paciente no pronto-socorro. Ah, eu estou com algum sintoma, estava com tosse e tal, veio porque ele achava que o movimento era menor de madrugada, e falou assim, é que eu fui correr no fim de semana na praia. Você foi correr na praia? Fui. Ele mesmo falou assim, pode me dar bronca, eu sei que eu estou fazendo coisa errada, eu não vou dar bronca nenhuma, nem vou julgar, mas se ele sabe que está fazendo coisa errada, então por que que faz, né gente? Se a gente sabe que está fazendo coisa errada, por quê? Para que que você faz coisa errada? Para que que você tem que pensar só em você, e não pensar nos outros, né, nesse momento? Eu conheço muita gente que corre, corre por problemas de saúde, corre por hobby, porque ama correr, e não está correndo, está aguentando sem correr, o que para algumas pessoas é um sofrimento, para algumas correr é um sofrimento, para outras não correr é um sofrimento, e eu conheço várias, a minha esposa é uma delas, ela está em casa, ela precisa correr e não está correndo, tá? Eu mesmo falei para ela, você quer correr de madrugada, assim, vai um, né, pertinho, ela falou, não, isso está errado, enfim, está vendo? E tem gente que vai e faz as coisas por aí, infelizmente, né? E, Mi Gomes, mas o preocupante é que o fluxo de pessoas que vêm para o litoral, exato, exatamente, com certeza, né, a gente vê, tem uma antecipação grande de feriado, o que o pessoal vai fazer? Vai vir tudo para cá, e aí, se você tem casas, você comprova que você tem casa, você vem, você não vai poder entrar, né, como é que se controla essas coisas? Eu acho que teria que ter bom senso, teria que ter ética, né, e preocupação com a coletividade, que, aliás, como eu tenho dito, que é uma das lições desse tempo de pandemia, né, aprender a trabalhar com os outros, olhar pelos outros também, não só para si. Jô, o senhor está ajudando muito, nem imagina quanto, muitas coisas passam pela nossa cabeça, o senhor esclarece e dá conforto, gratidão, eu que agradeço, agradeço por estarmos juntos, não é bom só para vocês, não, para mim também, já me acostumei, e eu acho que quando terminar as lives, quando mais, não mais forem necessárias, eu vou sentir muita falta, mas tudo bem, nada dura para sempre, gente, nada dura para sempre, tá, então, quando a gente tiver que terminar as lives, significa que a gente vai poder fazer outras coisas boas também, já eu prometi para vocês, e estou elaborando, eu estou formatando, na plataforma Zoom, como é que eu vou fazer, para começar o grupo de estudos, tá, assim, eu não gosto de fazer promessas, porque de repente não dá para cumprir, né, mas eu quero prometer que na próxima terça, dia 26, eu vou reiniciar o grupo de estudo online, pelo Zoom, tá, eu não vou prometer prometido, mas vamos dizer assim, uma meia promessa, uma vontade muito grande de fazer, eu acredito que vai dar, tá bom, a Lídia está colocando aqui, um link, deixa eu ver se ela explicou o que que é, ah, os cinco círculos, eu acredito que seja o link que tem o desenho dos cinco círculos do amor, gente, se vocês querem alguma coisa, pede para Lídia Lima, ela tem tudo, e ela sempre faz informações muito legais, Lídia, gratidão, Márcio, será que não haverá fiscalização no litoral? Não sei, viu, não sei, não, espero que sim, né, André, o problema, o único problema, o pessoal vir para a Baixada é aumentar os números de casos, ah, mas vem sim, com certeza, a gente sabe que vem, né, infelizmente, E.M. Gomes, eu adoro caminhar na praia, estou fazendo minhas caminhadas no quintal, pois é, eu também adoro caminhar na praia, tomar sol, dar com os pés na água, adoro, eu fazia isso, pelo menos uma vez por semana, eu dava um jeito de fazer, já faz mais de dois meses que eu não faço, né, e agora? Cinco Círculos do Amor, ele já está colocando esse link, tá, Isa Velenz entrou, o Mário, o Dr. Mário Tavares, meu amigo, olha, o Mário, eu já falei, o Mário foi, acho que foi a primeira live que eu fiz com alguém, foi com o Dr. Mário Tavares, e nós falamos bem no começo da pandemia, foi lá para o dia 20 e pouco de março, né, Mário? Nós conversamos sobre a questão da legislação, das modificações, de como o governo estava dando algum, ajudando de alguma maneira, o que a gente poderia fazer, e eu acho que já está na hora da gente fazer uma outra live com o Dr. Mário, para, porque muita coisa vem mudando nesses dois meses, né, a questão do auxílio, a questão dos direitos das pessoas, né, quanto a contas e pagamentos, o que pode ser feito, vamos lá, hein, Dr. Mário, vamos te trazer de novo aqui para você ajudar as pessoas, e trazer dicas e informações, Nancy, Santos entrou, é isso? Rosilene Morales, deixa eu ver quem mais, entrou, pessoa entrando, bom, muito bom, estamos aqui, deixa eu ver se tem mais alguma, alguma questão, alguma pergunta, se não, não tiver mais, a gente vai para a nossa leitura de hoje, já estamos aqui com cerca de meia hora, um pouco mais de live, tá, todas as lives, quem quiser assistir alguma das lives, elas estão no canal do YouTube, com exceção ainda de umas três ou quatro, que estão lá para trás, que eu preciso achar, e subir, tá, depois vai dar para fazer uma série, a maratona de lives, da isolamento social, Covid-19, vai dar muito tempo, de vídeos, ok, mas acho que é isso mesmo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se vocês querem colocar alguma pergunta, colocar alguma dica, e espero vocês, se colocarem, porque se não, deixa eu fechar um pouco, tudo isso da hora, que está quente, e hoje está abafado, aqui em Santos, não sei de onde vocês estão falando, mas aqui está bastante quente, bastante abafado, e chover um pouquinho, e parece que vai chover mais, está meio nublado, precisa chover, precisa chover para limpar, fazer uma limpeza aí no ar, né, ok, não tem mais colocações, não tem mais perguntas, deixa eu ver se tem algo aqui, para a gente colocar, enquanto eu espero mais uns segundinhos, por vocês, falarem alguma coisa, notícias, né, as notícias, olha, para falar a verdade, eu nem tenho me atualizado muito nas notícias, mas eu sei, que, o número de casos vem aumentando, quando o pessoal pergunta, quando é que ia ser o pico, agora, o pico está sendo agora, e vai ser daqui para frente, ainda uma crescente muito rápido, porque quando chega no nível que os casos quase dobram de um dia para o outro, e você já tem um número alto de casos, né, isso repercute, né, nessa questão dos números, a gente já ultrapassou, isso eu sei que a gente já ultrapassou a Grã-Bretanha, o número de casos, gente, é muita coisa, né, é verdade, é muita, muita, muita coisa, tá, Sônia Cecília Vilela, doutor, eu preciso fazer minha mudança, como me proteger? O senhor fez sua mudança, deu alguma orientação? Olha, eu fui pego, né, porque eu tive que fazer a mudança nesse período, por quê? Porque já estava tudo programado antes da pandemia, e de repente não dava mais para mudar, então o que a gente fez? É muita gente entrando na sua casa, e embalando coisas, aquela questão da mudança, né, o que a gente faz é ficar de máscara o tempo todo, tá, sempre estar higienizando, lavando as mãos, ok? E cuidando, né, quando entrar muita pessoa em casa, depois você passa um pano no chão com o Cândido, na hora que a pessoa for embora, né, ou procura, muitas empresas, né, fazem os seus funcionários trazer pro pé, pro pé, aquele sapatinho de tecido que põe no centro cirúrgico, para as pessoas andarem dentro de casa com pro pé, ou então tirar o sapato, né, para não ficar trazendo da rua o sapato para dentro de casa, ok? E também no prédio novo avisar sempre, avisar, olha, tá indo tal, mudança tal dia, né, porque é um desconforto, né, esse tempo em que as pessoas estão mais em casa, tem prédio que nem deixa fazer obra, não deixa mudar as coisas, né, então sempre avisar, sempre estar trabalhando junto, né, no prédio onde você está mudando, para outro onde você vai, e a proteção usual, que é sempre, sempre máscara, sempre, sempre higienizar bem as mãos da maneira adequada, aí prestar atenção no chão, prestar atenção, se muita gente entrar, não deixar aglomerar, muita gente ao mesmo tempo dentro de casa, basicamente é isso, né, tá, deixa eu ver aqui, Angélica, meu filho adolescente não consegue ficar nos estudos, não consegue ficar nos estudos, o que eu posso fazer para ajudar? Essa é uma questão delicada, hein, os filhos adolescentes ficando em casa, não podendo sair, aquela energia fica presa, querem jogar, não querem estudar, isso já era antes, imagina agora, né, agora com esse isolamento, o que eu posso fazer para ajudar? Pode criar para eles uma disciplina, os filhos precisam e pedem, mesmo que digam que não gostem e não gostem mesmo, que os pais forneçam limites, disciplina, então fala assim, olha, você vai estudar, de tal hora a tal hora, tem tua lição, tem aula online, você vai fazer, se você quiser jogar, você vai ter que fazer suas tarefas, senão você não vai, tem que ter, né, uma voz de comando, uma liderança, tem que ter limite, cobrar responsabilidade dos filhos adolescentes, eles vão querer obedecer? Não, porque adolescência é assim mesmo, já é assim fora do tempo da pandemia, quando está lá todo mundo intocado dentro de casa, e os adolescentes tendo aula online, que eles não gostam nada de, eles gostam de jogar online o dia inteiro se deixar, mas ter aula online, fazer lição e prova, eles não gostam, mas não é porque não gostam que não vão fazer, eles precisam fazer, quem vai obrigar? Os pais, tem que ter autoridade, não precisa ser autoritário, mas tem que ser autoridade, autoridade manda, quem manda, manda quem é maior, obedece quem é menor, ah, mas eu nunca fiz isso, eu não sei como fazer, comece agora, comece agora, lei da hierarquia, segunda lei sistêmica, segunda ordem do amor do Bertrand, hierarquia, quem é maior, dá para o menor, o que o menor precisa, e o menor precisa estudar? Precisa, ele precisa comer direito? Precisa, ele precisa obedecer? Precisa, precisa aprender que tem regras? Precisa, precisa aprender que tem responsabilidade? Sim, que tem limite também, tá? Que tem que ter respeito igualmente, por quê? Porque se não aprender em casa, com aqueles que os amam, que eles podem não gostar, e reclamar, mas são os pais, né, que os amam, estão educando, preparando esses filhos para a vida, para que um dia esses filhos aprendam tudo isso, e possam ir para a sua vida, para o seu trabalho, aprender a ganhar dinheiro sozinho, responsabilidade, sexualidade, relacionamento, que é, da função materna, para a função paterna, para o mundo, tá? Então, se a gente ainda não sabe fazer isso, vamos aprender. Comece disciplina, regra, limite, e compensando, se fizer tudo o que tem que fazer, é claro, tem que ter o tempo de divertir, de ouvir música, de falar com os amigos, de jogar também, mas primeiro, a responsabilidade, depois, o lazer, ok? E a Marcia dizendo que, o pessoal tem postado muitas coisas sobre remédios caseiros, qual a sua opinião sobre isso, agora inventaram tal chá de boldo? Ah, o chá de boldo não inventaram agora não, ele faz muito tempo que existe, e ele tem uma propriedade muito importante para a digestão, para o fígado, e para os rins, pode tomar? Pode, se a pessoa não tiver alergia, não tiver nenhum problema, pode, agora vai curar a covid, vai prevenir covid? Não, mas vai ajudar sim, e os óleos essenciais ajudam? A essa pergunta, eu só vou te falar o seguinte, sim, ajudam? Quer saber mais sobre isso? Vai ver a live que eu fiz com a Mariana Macedo, Mariana Macedo, era uma terapeuta, terapeuta sistêmica formada pelo Consciência Sistêmica aqui em Santos ano passado, e eu fiz uma live com ela, onde nós conversamos muito sobre aromaterapia, e ela deu várias dicas sobre aromas para imunidade, para o relaxamento, está fantástica a live com a Mariana, onde está? No meu canal do YouTube, vai lá, clica no sininho duas vezes, e vai ficar ativado para você, todas as lives que subirem, todos os vídeos que subirem, vocês vão ser notificados, e procura lá a live com a Mariana Macedo, faz mais ou menos, um pouco menos de um mês, e veja sobre os óleos essenciais, que são fantásticos, Tânia, pode falar sobre a possibilidade de quem já pegou o Covid e pegar novamente? Olha, Tânia, isso já foi levantado, que seria uma possibilidade, disseram que sim, e depois parece que não, parece que não há, embora tenha se encontrado algumas partículas virais, RNA virais, depois nas pessoas que já adoeceram e se curaram, parece que essas partículas não são suficientes para uma reinfecção, então pelo que se sabe, até o momento, Covid não é infecta, pode ser que amanhã descubram que sim, e aí a gente vai ficar muito preocupado, porque se isso for possível reinfectar, então quer dizer que até sair a vacina, nós estamos bem, com bastante problemas, mais do que a gente já tem, mas até o momento parece que não, ok? Mesmo assim, ah, eu já tive Covid, já estou recuperado, então vou ficar andando sem máscara? Não, vou continuar me cuidando, da mesma maneira, lavando as mãos, higiene, evitar aglomeração, usar máscara, etc. Se eu souber de alguma novidade, alguma notícia em relação a isso, eu vou trazer para cá. Viviane Rocha entrou, Angélica Mitterman, focar? Focar sim, tem que focar. Ah, mas eu não gosto de estudar a mãe, não interessa, vai focar. Como é que foca? A gente tem que aprender a fazer meditação, biofeedback, eu ensino os adolescentes, jovens e adultos, com biofeedback e meditação, é uma técnica que ajuda a focar. Meditação, se a gente for ver de uma maneira técnica, é um exercício para foco e atenção. Claro que é muito, muito mais do que isso, mas com certeza traz esse aporte muito bacana. Sônia, agradecendo, a Célia entrou, Márcio, seu convite para ser uma arma biológica, o senhor acredita nessa hipótese? Pode ser? Pode. Eu não sou afeito a teorias da conspiração, aliás, eu vou ter que responder uma matéria sobre a teoria da conspiração para esses dias, tá? Então, assim, tem gente que adora a teoria da conspiração, adora filmes policiais, histórias, assim, será que é? Olha, não dá para dizer nem que sim, nem que não. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Eu acredito, assim, até o momento, não vejo evidência para acreditar nisso. porém, se for, a gente vai acabar sabendo, porque os Estados Unidos estão louquinhos para que seja uma arma biológica e querem descobrir por quê? Porque eles querem botar a China para baixo, porque a China já está ultrapassando os Estados Unidos em termos de comércio, de economia. A China, daqui a pouco, se já não é, será a maior potência do mundo em termos de economia, tá? Claro que tem uma política ali, que a gente vê vários pontos negativos ainda, mas como o trabalho... Eu fui para a China em 97, ou seja, fazem 23 anos. Nessa época, eu estava quase indo para a China em 97, fui fazer uma pós em acupuntura, em tuinar, foi muito legal. Nós fomos em um grupo de 11 médicos do Brasil, tá? Gente, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, a gente via um horizonte, porque a China é imensa, muito maior que o Brasil, né? No horizonte, sabe esses guindastes imensos que fazem prédios enormes, que põem os blocos imensos? Você olhava para o horizonte, você via imensos, números sem fim. Desse tipo de equipamento lá. Isso em 97. Então a gente fala, nossa, a China está crescendo demais. Depois disso já teve, mas assim, mesmo naquele tempo, o interessante é que quase não se falava outra língua fora o chinês. Então não se falava inglês, era muito difícil, que é uma língua universal. Naquele tempo era difícil, só em grandes lojas, em grandes magazines e shoppings, alguém falava inglês, porque senão tinha que ter tradutor, que era só chinês mesmo. Mas depois disso teve a Olimpíada e a China abriu o comércio, enfim. Eu cheguei na China no dia em que Hong Kong estava voltando para o domínio chinês. Foi uma festa, foi um, nossa, uma festa ali que pagou a China por um ou dois dias para comemorar a volta de Hong Kong e do domínio britânico para a China. Isso foi, se não me engano, foi o dia que, foi 1º de julho de 1997 que a gente chegou lá nessa festa. Foi muito legal. Mas a China é fantástica. A Viviane, você é maravilhoso, doutor, obrigado por dedicar seu tempo nos auxiliando. Imagina, é um prazer. Marilene entrou. Aline, meu filho tem déficit de atenção, com muita dificuldade de interpretação, não consegue estudar. Estou pensando em trancar, deixar para estudar só ano que vem. É uma possibilidade, Alissa, é uma possibilidade. Eu vejo assim, se um filho, criança ou jovem, nesse ano, se a gente for pensar, a questão do estudo, ela já está bastante deficitária. Por quê? Porque, provavelmente, esses meses que estão sendo feitos em aulas online, provas online, é uma maneira de não perder o ano já, mas nunca vai ser o mesmo ensinamento. Claro, as escolas se adaptaram, estão mantendo aí as aulas, isso é muito bom também, mas, assim, por que correr, né? De repente, você tem um filho de 17 anos, 18 formado, escolhendo uma profissão. De repente, isso pode esperar um pouco mais. Perder um ano ou repetir um ano, talvez não seja algo tão negativo. é para avaliar caso a caso. Agora, a questão do déficit de atenção, olhe sistemicamente para isso também, tá? Porque, muitas vezes, uma criança que tem déficit de atenção, ela fica assim, ela está olhando para questões sistêmicas, tá? Sistema materno, sistema paterno. Ela não consegue fixar atenção. Então, muitas vezes, conflitos, identificações, exclusões, esse filho está ali, né? Andando entre os dois sistemas, não consegue focar, porque ele sente-se, muitas vezes, como alguém que tem que resolver os problemas da família e fica focando em outro, tá? Eu falei de uma maneira bem resumida, não sei se você entendeu adequadamente o que eu falei, mas, assim, busque uma ajuda também sistêmica para isso, fora psicologia, neuropsicologia, neurologia e tudo mais, tá? Tá bom, já estamos chegando ao final, já estamos aí praticamente com 50 minutos da live e hoje eu vou ler novamente, gosto muito desse livro, né? O outro que eu mostrei, do Corbalan, das Famílias Modernas, e esse do Juan Garriga, o amor que nos faz bem quando um e um são mais que dois que falam sobre relacionamentos, tá? Então, o Garriga e o Corbalan são dois psicoterapeutas do Instituto Gestalt de Barcelona que têm trazido vários textos dos dois, né? Sobre relacionamentos, sobre família, sobre sexualidade, hoje eu vou ler um capítulo aqui, olha, o capítulo que fala da Casal de Três, Sexualidade, Infidelidades e Vícios, é um tema polêmico, hoje eu escolhi um tema bem polêmico para trazer aqui para a nossa live, para o final da live, ok? A Chayda chegou agora, bem a tempo da leitura, então vamos lá, e depois isso vai ficar, vou subir lá no YouTube, quem quiser rever, tá? Então falando sobre o Casal de Três, gente, depois eu vou falar sistemicamente como é que se dá isso, Infidelidade, Sexualidade e Vícios, Problemas na Relação de Casal, Quando, em um sentido simbólico e sistêmico, o relacionamento é o encontro de muitos, em um sentido real, é o encontro de dois que se unem para seguir um caminho comum durante um certo tempo de vida, e são pares, ou seja, dois e iguais, ou deveriam ser, pelo menos o que seria desejável, não obstante, no mundo do casal, costuma haver uma dinâmica bastante comum, em que, em vez de dois, sejam três no campo emocional, o que significa que a atmosfera do casal inclui um terceiro em torno do qual giram suas mais importantes dinâmicas, então está falando o que? De triângulo afetivo, de triângulo amoroso, esse terceiro, elemento que configura o triângulo, pode ser o amante, pode ser o álcool, pode ser as drogas, ou outras substâncias, um companheiro anterior, um parceiro idealizado pela fantasia de um dos membros do casal, a mãe ou o pai de um deles, ou um filho especialmente querido por um dos pais, acima do outro progenitor, ou até mesmo o emprego ou uma vocação especial e etc. Olha o alcance disso, gente. Então, quando tem três elementos, numa parceria afetiva, deveriam ser dois, um casal, além disso, pode haver três, então nessas dinâmicas de triangulação, não são só pessoas que entram, tá? Alguns autores falam do casal alcoólatra ou viciado, no sentido de que não só quem consome é viciado, ambos transformam o álcool, a substância, no principal foco de atenção do relacionamento. o viciado perde a dignidade, consumindo e seu companheiro junta-se a ele ou o persegue e censura e ou tenta salvá-lo ou se torna vítima dele por conta dos maus tratos que os vícios acarretam, ou seja, um é dependente, o outro é o codependente, ok? Dinâmica de dependência, codependência e triangulação, tá? O álcool e outras substâncias aquecem o coração e agem como amores seguros, sempre disponíveis, especialmente para pessoas que não se sentem queridas, mas desprezadas pelo companheiro ou que em sua família de origem o pai era desprezado pela mulher ou vice-versa, exclusões. Então cria-se uma espiral fatal. O viciado vai atrás da substância buscando o calor que lhe falta porque não se sente querido, e seu companheiro ou companheira o despreza legitimamente por isso. Então o viciado se sente ainda mais desprezado e consome mais, o que causa mais desprezo do companheiro. E assim segue uma escalada sem fim de difícil solução se não for abordada de maneira clara e decidida e acrescento eu e sistêmica, olhando para o sistema dos dois. Naturalmente, o consumo de substâncias viciantes que são substitutos de má qualidade do amor ou anestésicos emocionais contra a dor leva à destruição. E também é comum que as pessoas com vício se voltem para a morte, como se os laços que as prendem a vida fossem fracos e elas quisessem seguir alguém querido que já faleceu, ou como se tentassem espiar uma culpa ou simplesmente desafiar a morte em um trágico duelo de poder. quem que vai ganhar? Gente, o que vocês acham? Em especial, embora pareça muito simples, são candidatos ao vício filhos e as filhas que não têm a permissão ou diretamente são punidos por de sua mãe para amar o pai e em vez de se preencherem com o pai preenchem-se com substâncias. Seja como for, o álcool ou outras drogas, toma o lugar do terceiro no relacionamento e precisa ser desalojado para que o casal se desenvolva como tal. No fundo, o álcool não deixa de ser o amante secreto quando o vício é escondido ou o amante público quando ele é aberto e notório. Então, um pequeno trecho desse capítulo, tá? Não entrei na parte do triângulo sexual quando existe uma outra pessoa na sexualidade, porém, já deu para perceber nesse trecho, nesse pequeno trecho, que quando há uma triangulação em questão de um vício, uma droga, o álcool entra para preencher um lugar de exclusão, de carência, de afeto, tá? Então, quando a mãe não deixa, não traz a permissão para ir para o pai, né? Então, o Heringer fala sempre isso, quando falta, quando a pessoa tem drogadicção, tabagismo, estão perguntando aqui do tabagismo, sim, tabagismo, álcool, drogas, diversos tipos de drogas, dependência, todas as dependências, comida também pode ser, compras também, sexo também pode ser, então sempre que tem uma compulsão, uma dependência, há a codependência, isso é a falta de ir para o pai, então quando fala falta de ir para o pai, por quê? Porque houve uma prisão na função materna, então o Bert Hellinger fala do pai, mas se tem uma questão de dificuldade com a paternagem, com a função paterna, é porque também tem com a função materna, é uma complementação da dificuldade, não conseguiu sair da função materna, não chegou na função paterna, falta o pai porque tem excesso da mãe, geralmente, quando tem um filho que não chega para o pai, ele está grudado na mãe, e aqui no nosso país, nos países latinos, tem muito isso, tem excesso de mamãe e falta de papai, então os filhos dependentes da mãe, codependente, a relação de dependência e codependência, os filhinhos da mamãe, e etc, tem esse tipo de dinâmica, aí se pergunta aqui, o tabagismo pode ser constelado? Pode, todas as dependências podem ser consteladas, é muito difícil tratar dependência, por quê? Porque só se olha para o dependente, não se olha para o codependente, não se olha para o sistema doente, que muitas vezes está repetindo dinâmicas transgeracionais, ok? Pode ser constelado? Não só pode, como deve, não adianta você fazer um tratamento de desintoxicação e tudo mais, se você não curar o movimento, a dinâmica doentia do sistema que está se repetindo. Leila, Roberto, qual a fonte dessa leitura que você fez? Eu entrei já estava lendo, grata, é o livro do Juan Garriga, O Amor que Nos Faz Bem, com o Amor que Nos Faz Bem, Juan Garriga, com um em um, somam mais que dois, livro muito bom. Marcia, é possível a constelação revelar uma nova paternidade, nova paternidade quer dizer o quê? É possível sim a gente ter muitas vezes pistas na constelação que esse filho é adotado, que o pai não é ex, existem sim muitas indicações, muitas implicações ali na constelação. É para falar, não é para falar, vai depender muito da dinâmica da constelação. Existem segredos de família e coisas que se mostram, e coisas que se mostram parcialmente, tá? Então, tudo isso pode sim aparecer numa constelação. E a gente, claro, que o constelador tem que ter a responsabilidade, a ética, junto ao constelado e ao grupo, de saber como se posicionar nesses momentos, não uma regra. A regra sempre é preservar, preservar, mas também poder levar o constelado, ampliar a sua consciência. Então, cada caso vai ser definido ali no momento, tá? Gostaram do texto? Então, nós já estamos caminhando para o nosso encerramento, já são aí quase quatro e meia, já temos praticamente cinquenta e poucos minutos de live, né? Quando a gente traz alguns temas polêmicos é muito interessante, acho que o tema de hoje foi legal, foi bem polêmico, né? Marcia, a constelação tem me revelado um novo pai, já está morto, como agir? Marcia, dizendo só isso, eu não sei te falar, né? Mas assim, se foi revelado que você tem um pai biológico, talvez que não sabia, inclua todos, tá? Sempre que você, quando a gente não sabia, é porque havia exclusões. Se há exclusão no sistema, não importa qual seja a exclusão, traga para o coração, inclua, incluir, trazer de volta o pertencimento, isso sempre vai ser positivo, isso sempre vai ser um movimento saudável da vida e para o mais, ok? Então, Marcia, inclua, inclua. Ah, mas eu não sei os detalhes, não importa, nem sempre a gente deve ou poderá saber os detalhes, como a Lígia está falando aqui, nem tudo tem permissão para ser revelado na constelação, muitas vezes é revelado, muitas vezes se desvela uma parte do segredo, lá do mistério, o que a gente faz? A gente aceita, a gente inclui, a gente coloca o movimento sistêmico, né? Leis do sistema, ordens do amor, pertencimento, então a gente trabalha para a inclusão, tá? Hierarquia, a gente trabalha para respeitar o que vem antes e doar algo positivo para quem vem depois e equilíbrio de troca nas relações horizontais e verticais. Inclua sempre, tá? De qualquer maneira, você estará fazendo um movimento para a saúde e para o mais, ok? Então é isso, gente, vamos lá, terminando, encerrando, repetindo o nosso mantra. Qual é o nosso mantra? Você já sabe, né? Quem está aqui sempre, já provavelmente decorou o nosso mantra, o nosso mantra é tudo passa. Isso também irá passar e hashtag vamos passar por isso juntos. Então, amanhã, dia 20, estaremos aqui, se Deus quiser, com saúde. Gente, estamos com saúde, estamos aqui conversando, estamos bem, estamos vivos. Gratidão, mais um dia, dois meses hoje, dois meses, 19 de maio, começamos 19 de março. Olha, o pessoal falou aí, dá trabalho fazer lives diárias, nós precisamos trazer sempre temas novos com criatividade, mas vocês ajudam demais e acaba ficando muito fácil, acaba ficando muito gostoso, muito agradável fazer as lives diárias com vocês, essa maratona aí que vem acontecendo, espero que a gente vá até onde for possível, tá bem? Gratidão, cuidem-se, fiquem em casa, tá? Entre em contato com as pessoas que vocês amam, mesmo que a distância, por vídeo, façam coisas boas, mantenham uma rotina, rotina saudável, gostosa, aproveitem para ampliar consciência, estudem, leiam, façam aulas, cursos online, se divirtam, tá? E vamos passar por isso juntos. Um beijo no coração, um grande, grande abraço para todos vocês e até amanhã. Fiquem bem, ok? Um beijão, tchau gente! Tchau,